Oi gente, olha eu aqui. Hoje eu vou começar um vlog na verdade. Eu estou aqui no teatro da cidade e hoje é um dia muito, muito especial. Eu estou muito ansiosa porque aqui na cidade tem um programa que o nome é Mãe Parnaibana. E a gente, as gestantes fazem três palestras, três dias de palestra com a pediatra, com o dentista. Palestras assim, voltadas mesmo para a gestação. E aí depois eles entregam um kit, eles estão organizando ainda porque eu cheguei aqui super cedo. Aí eles entregam um kit super legal, gente, com banheira, até o carrinho do bebê. Eu estou aqui já super ansiosa porque eu vi o azul e ele é lindo. Não dá para ver ainda, mas depois eu gravo bonitinho. Aí vai ter uma cerimônia, né, para essa entrega desse kit. Eu estou super ansiosa e vou mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Conforme foi acontecendo. Ainda estou super cedo, acho que agora falta dez para as duas e a palestra estava marcada para as duas. Mas esses eventos nunca começam no horário, né? Mas está bom, pelo menos eu estou aqui sentadinha, confortável, cadeirinha gostosa. Mas eu mostro para vocês. E aí quando eu chegar em casa eu mostro também todo o kit, abrindo tudo para vocês. Porque aqui não vai dar, né? Acho que quando acabar hoje eu venho me buscar. Mas em casa eu mostro para vocês. Fique aí, tá bom? Acompanhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esquece de dar um joinha para ajudar a gente, tá bom? Acompanhe. Acompanhe. Saindo daqui já para o hospital, né? A mamãe. Eu estou falando assim. Nossa, eu estou para ganhar já. Que maravilha, né? Que momento único, né, papai? Né? Momento único na vida. Assim, vamos em vários momentos. Mas o nascimento do filho é para o resto da vida. A gente pode até esquecer os outros, mas esse jamais, né? Então, estou aqui para agradecer a Deus por mais essa entrega. Uma entrega que vem galgando os caminhos maiores, até fora, né? Do estado. Os estados estão vindo aqui aprender com a gente como é que é o Mãe Pai Naibana. Que é o maior programa de mortalidade infantil. Eu ia receber o Luiz que produz esse esposo aqui. Eu ia receber o Fábio. Toda essa equipe aqui engajada, viu, gente? Começa desde o momento em que vocês vão até o CRAS. A saúde da saúde manda para o fundo social. É um trabalho, como o Fábio diz, maçante, né? A gente tem que estar cobrando em cima. É peça por peça. Mas, assim, enfim, está tudo bonitinho, pronto. Para as mamães, as mamães que vão ganhar, já vai tudo arrumadinho, já tudo preparado, acompanhado para eles, viu? Só tenho que agradecer, primeiramente, realmente a Deus. Agradecer todos aqui envolvidos. E vocês, né? E vocês que têm dado esse incentivo. Cada vez mais, a gente jogando caminhadas maiores para ajudar, não nós, mas o povo. Vocês. Vocês, mamães. Vocês, papais. Que nem sempre o nenê vem numa situação que você possa ir numa loja e poder comprar tudo o que ele merece, né? Às vezes o desemprego bateu aí, vem num momento que realmente está tudo comedido, tudo limitado dentro de casa. Vem aqui para nesse kit, vem para dar dignidade para o nascimento do seu filho, viu? O Marcos me lembrou uma coisa bastante importante, pessoal. Quando que começou esse programa? Quando que começou essa política pública? Ainda quando meu pai era prefeito. Vejam bem. Iniciamos esse programa Mãe Parnaibana. E ali já tinha um plano de governo que era estratégico. E vocês, às vezes, podem ser que passam despercebidos por isso. Qual era a estratégia fundamental? Reduzir, reduzir, reduzir a mortalidade infantil. E eu vou contar uma história para vocês, curtinha, só uma hora e dez. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. De como a gente foi vencendo. Prestem bem atenção. Nós começamos, então, no primeiro ano, 2013, com cerca de 500 a 1.000 gestantes. O que acontece? 500 a 1.000 gestantes. E a gente foi... No segundo ano, a gente já entregou para quase 1.500 gestantes. Por esse ano aqui, nós vamos chegar na marca, moça. De 6.000 gestantes. 6.000 gestantes. E deixa eu te falar uma coisa para vocês. Misturado com todas as coisas. E a número 1, que é um pré-natal de excelência. O melhor pré-natal do estado de São Paulo. Feito aqui. E isso, nós corremos e lutamos para melhorar todos os dias. Mas, ele falar do pré-natal é uma coisa muito fácil, né? Porque não sou eu que estou fazendo o pré-natal. Então, é fácil eu falar, não é verdade? Então, você que tem que falar. Fala para mim. Como está sendo o seu pré-natal? Eu morava em Osasco. Osasco era bem diferente aqui. Eu fui com o pessoal alto, diapete e tudo. E eu confio em direto. Eu passei duas semanas na casa da mulher. Já fiz sete outras horas. Excelente, moça. Você viu? Isso, gente. Isso aqui me arrepia. Isso me enche de orgulho de ser prefeito. Porque é uma moça jovem, com pressão arterial alta. Nós vamos levar a gestação dela e vai ser um sucesso. Sete ultrassons. 15, 15 dias passando no médico. Essa é a dedicação que nós estamos fazendo. Então, e o seu? Fala para mim. Como está sendo o seu pré-natal? Se eu não for ir para a cidade, eu já estou no finalzinho. Eu estou com o seu trabalho dia 28. E até o que eu não estou fazendo. Eu estou fazendo o tipo de atletas. Os exames foram todos? Todos perfeitos. Ultrassons. Também. O médico pediu. E onde você fazia? Onde você faz? No 120. No 120. No binário, mais um 120. Que ótimo. Eu fico muito orgulhoso disso. Vamos embora. Já recebemos o nosso kit. Agora esperar o papai vir buscar a gente. Foi muito gostoso a cerimônia. Eu pensei que ia ser bem chato. Para ser sincera, vai ser bem legal. Agora esperar o papai vir buscar. Olha a cara de quem quer chegar em casa. Só quero chegar em casa. Agora são 3h30 e acabou. E a gente vai passar para pegar a Júlia na escola. Só que o papai, lindo, maravilhoso, não almoçou e ficou com inveja da minha torta. Que eu comi antes de ir para lá. Porque eu já sabia que ia ficar sem almoço. E foi lá comprar uma para ele. Então eu fiquei no carro. Porque ele ficou um pouquinho longe. A gente estacionou longe. E ele foi lá buscar a torta para ele. Eu estou esperando. E quando eu cheguei em casa eu vou mostrar para vocês. Eu quero abrir logo. Quero ver como que é. Como o que que veio. E eu fico enrolando, comendo. Ô amigo, viu? Nunca vi. Olha aqui para a mãe. Mamãe! Oi! Nós já vamos tirar foto. Em casa? Então tá bom. Então vamos. Não quer tirar foto? Por que não? Porque o quê? Oi pessoal. Já chegamos em casa. Oi gente, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Comendo salgadinho. Chegou da escola. Mamãe tá aqui pod. Esse aqui é o carrinho do neném novo. Top. Novinho. O carrinho do neném é feio. Não, é lindo. Você não gostou do carrinho? E a minha mãe é muito linda também. Você não gostou do carrinho do Paulo Miguel? Vai, abre essas coisas. Aí veio num pacote assim, gente, super delicado. Ficão lindo, com a fitinha azul. Deixa eu ver aqui. Muito capricho, né? Vamos empernar ainda. Vou abrir aqui dentro do barço mesmo. A bateria do celular tá quase acabando. A gente tá correndo. Estamos sem energia, né amor? Desde cedo. Tão fazendo manutenção aqui no bairro. Aí veio dentro da banheira um pacote de fralda. Mijãozinho. Mijãozinho. Três mijões. O macacão. Muito lindo. Açaí da maternidade. A Júlia quer participar. A Júlia quer aparecer. Três bóris. Eu, mamãe. Esse aqui é dois bóris de manguinha, né? Esse aqui é de frio, esse é de calor. Uma mala. O meu pé cresceu, mamãe. Meu pé cresceu, papai. O seu pé cresceu? Caramba, você tá muito... Ele cresceu cinco minutos. Ele cresceu cinco minutos? Aí veio três bóris sem pezinho. Ele cresceu todo árvore. Júlia participa de todos os vídeos, né, Júlia? Olha, Júlia, vem o livro pra você. Olha que legal. Dá um pra mim. E um pra mamãe. Nossa, quanta coisa. Tá, mamãe. E esse é pra você. Tá bom, mamãe. Um pra cada um. E esse é pra mim. Nossa, veio bastante coisa, né? Muita meinha. Tem mais uma aqui perdida. Caiu. Nossa, amor. Lá na mesa não parecia que tinha tanta coisa. Que eles colocaram tipo exposição, sabe? Receba. Pois não, Júlia. Ou como sabe... Papai, a minha bolha é frio. Viu? A minha bolha é... Daí... Agora... Que mamadeira. Agora eu não vou tomar banho nisso. Eu vou tomar banho... Ah, na minha moeira. Tá certo. Na minha boeira. Você na sua banheira e o Paulo Miguel na banheira dele. Vem o rosto do meu. Combinado. Combinado. Olha, Júlia. Um prato. Um prato. Um pratinho de comer pra prato. Um pratinho de sapo. Uma supeita. Um pratinho de sapo, mamãe. Uma cueca. É. Sabonete líquido. E sabonete líquido. Tá feliz, quer falar. Um lenço, um descido. Nossa, bastante coisa. Aham. Um pacote de fraldas P, com 10. Nossa, quanta coisa. Aí veio uma toalha de banho. Se eu tivesse não tinha comprado. Isso aqui, eu não sei. Ah, é fralda. Muito legal isso aqui. Fralda ecológica. Só que quem vai lavar a fralda de pano que vai ver? Eu. E a fralda de pano. No meu tempo não era fralda ecológica. Era pano, velho. Era pano, né? Os panos. Até o nome ficou chique. Essa é branca. E um cobertor. Olha que legal. Nossa, bastante coisa. Muito legal. E a banheira, né? Que eu já falei. Muito legal. Então esse foi o kit, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu não ia compartilhar, mas eu achei super interessante aí. Porque na vez da Ana Júnior, não teve essa cerimônia pra entrega. A gente ia lá no caso e já tirava. Dessa vez eu participei dessa cerimônia. Achei muito legal. Então eu vim compartilhar com vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau, tchau. Sua filha tá caindo. Vira pra cá. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Dá tchau, menina. Tchau, menina. Tchau, gente. Eu vou cair, mamãe. Fala até o próximo vídeo. Eu vou cair. Não vai cair. Eu vou cair sim. Dá tchau, papai. Dá tchau, dá tchau. Pode me acabar. Tchau, gente. Tchau, gente. Bora, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.